Foi por volta das 20 horas do sábado, quando houve a batida entre o gol e o caminhão, na rodovia, entre Vitorino e Pato Branco. Estava vindo uma boa, viu que o caminhão estava vindo, só que, infelizmente... Não percebeu e o caminhão... Não, daí, ó, não deu aquele negócio, não conheci, né? O senhor sentiu uma tontura? Tontura. Graças a Deus, sem ferimentos. Sem ferimentos, graças a Deus. Os dois veículos ficaram danificados. A Polícia Rodoviária Estadual esteve no local para realizar o teste do itilômetro e tomar as demais providências.